A gente vai começar aqui na meia. A situação acontece direto quando eu acabo de abraçar a cabeça do cara cheiro. Como que eu tenho que importar? Porque o que é importante é que se eu ficar só peito e peito, que é o intuitivo, digamos assim, o cara cheiro consegue fugir o quadro e colocar a perna de baixo. Porque eu não tenho nada travando a perna de baixo dele. Eu vou aparecer aqui, tá? Exato, porque eu vou colocar na fechada. E eu vou colocar na fechada. Então, o que é importante entender é que quando eu comecei a abraçar a cabeça do cara cheiro, eu tenho que quebrar o meu quadro pra minha perna de baixo matar a perna dele. Então, repara como eu fecho meu joelho na perna de baixo, eu tenho que não voltar a perna. Só que repara como o meu dedo tá vindo no chão. Entendeu o que eu quero dizer? Eu não posso ficar com peso pra trás. Meu dedo fica vindo no chão, meu quadro fica um pouco fora do chão e eu fico jogando a pressão em cima do cara. Um detalhe importante, antes de eu fazer isso, é o giro que eu abraço a cabeça dele. Então, eu quero que vocês façam atenção. Então, eu vou começar a não só abraçar a cabeça dele, eu vou esticar o meu braço. Deixa eu pegar alguma coisa lá longe, ó. E agora eu vou voltar abraçando a cabeça dele e vou fechar no cotovelo. A mira é como se eu colocasse o meu ombro no pescoço dele, não o queixo. Então, qual que é o norte? Eu tenho que abraçar ele o mais fundo conseguir. Se eu só pensar em abraçar, não vai ficar fininho. Então, eu tenho que esticar o meu braço pra depois voltar abraçando. Um, abraça a cabeça. Dois, fecha o meu joelho embaixo da perna dele. E agora, qual que vai ser a briga aqui? Repara que é o meu antebraço que vai brigar com a minha guarda. Eu não vou usar a minha mão, eu vou usar sempre o meu frame aqui pra começar a tirar o meu joelho. Uma vez que eu tirei o meu joelho, eu tenho dois caminhos. Eu posso ou ir pra montada ou voltar cruzando o joelho. Então, esse ponto aqui é muito importante vocês entenderem, pessoal. Eu preciso abrir o Karachi. Sempre que ele está engolindo o meu joelho com o cotovelo fechado, é bom pra ele. Ou ele dizimando. Entendeu o que quer dizer? Então, no momento que eu tiro o meu joelho, que eu começo a apontar para o meu joelho no chão e que eu venho em cima, eu começo a distanciar o cotovelo do joelho dele. Daí fica bom pra mim. Daí a gente vai fazer o princípio. Vou ganhar essa em um. Bem justo. Continuar abraçando a cabeça. Agora eu vou levantar um pouquinho o meu quadril e vou jogar esse gancho pra dentro. Só pra separar os caminhos dele. E aí eu vou montar. Certo? Então, quero que vocês prestem atenção bem no conceito. O jeito que eu abraço a cabeça. O meu posicionamento pra não deixar ele cortar o caminho de baixo. E abrir e tirar a ponta do meu joelho. E aí vocês vão gravando esses dois caminhos. O eu monta. O eu cruzo o joelho. Na próxima a gente vai ver quanto que eu cruzo o joelho. Certo? Então, mais uma vez. Cheguei na minha glória do Karachi. Muitas vezes ele vai estar até de lado. Como ele está aqui. Porque ele está se dependendo. Ele vai estar de lado. Então, vai ficar mais fácil ainda. Eu vou lá no fundo. Olha que a minha mão vai lá longe. E agora eu volto pra cima da cabeça dele. Pressão. Já que eu venho no quadril. Olha que o meu peso está em cima do Karachi. Um. Tira o meu joelho. Usa o meu freio pra tirar o meu joelho aqui. Dois. Venho no chão. E agora eu ganho esgrima aqui. Pra não deixar de faltar o meu joelho aqui no chão. Pressão. Suba um pouquinho do meu quadril. Ganchinho. Afasta as pernas dele. Quando ele quiser brigar pra fechar minha guarda. Cara, que eu tiro minhas nossas pernas de uma vez. Vai cantar. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Aproveita a guarda. Não sei se é hora da produção. Pode falar assim ou se você não conseguir agraçar a minha cabeça. Boa pergunta. Se eu não conseguir agraçar a sua cabeça, o que vai acontecer? Às vezes o cara tá com um bíceo aqui. E vocês vão sair abraçar cada vez. O que você vai fazer? Se eu ganhar primeiro quadril. O cara vir voltar ao chile. E agora eu tenho algumas opções. Eu posso começar... Como eu fico bem, cara? Eu posso começar a vir por dentro. Driblar o braço dele e abraçar. Essa opção. Outra opção. Ele tá me empurrando. Eu vim por baixo do cotidão dele aqui. E ganho nessas rimas de tapa. Isso também é bom. Entenderam? Quer dizer? Ou o cara chegar me empurrando aqui. Eu posso começar a quebrar o meu quadril aqui. Dominar a meia. Também controlando mais o tronco dele. Com o pé em cima dele. Geralmente, eu tenho meu joelho igual. Ou venho passando do mesmo lado. Ou ganho vinho com o outro joelho. Então, necessariamente, eu preciso ganhar a cabeça. Mas, sempre que eu for tentar ganhar a cabeça e o cara travar a cara, eu vou tentar driblar o braço. Ou ganhar a estima desse lado. Então, é bom. Certo? Certo. Mas, alguma dúvida, pessoal? Como a gente fala aí? Tranquilo mesmo? Um, dois, cinco. Vamos lá. Cheguei aqui com o cadarro. Na minha guarda. Ele vai dar de lado. Se o cara travar a abraça da minha cabeça, como ele mesmo perguntou, eu vou trincular o braço dele. E vou abraçar o mais fundo e eu vou subir de novo. Repara como meu braço vai ruim e eu vou ajustando o meu um do lado do pescoço. E o meu peso vai lá para essa bandeira. Eu quero o meu quadril. O que é importante vocês entenderem? Quanto mais eu ficar com meu pé esquerdo para cá, mais difícil vai ser retirar o joelho. Porque o cabelo dele está reto. Ele vai ficar com a perna forte aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um passo com o meu pé esquerdo, como se eu fosse montar. Faço isso só. Olha quando eu faço isso como a perna dele já cai com o meu joelho para sair. Entendeu o que eu quero dizer? Fechei, cara. Ele fechou. Daqui, claro, consigo usar o meu antebraço para tirar. Mas vai ter briga. Agora, quando eu dou o passo, olha como a perna dele já cai mais fácil. Aí o meu antebraço eu vou usar para tirar o olho dele. E aí eu ganho a mesma joelho no chão. Só que o que vai acontecer? Eu não quero deixar o quadril dele para lá para montar? Vou deixar na perna. O que o cara faz? Quando eu quero deixar o quadril dele lá, ele rebola o quadril para lá de novo. Exato. Então, eu quero colocar o quadril para lá. Exato. Ele ajeita de novo. Então, o meu joelho nunca chega lá. Entendeu esse conceito? Se ele deixar a perna dele cair, o meu joelho vai chegar e vai montar. Mas ele fica aceitando o quadril toda hora. Só que... Só que o que acontece? Se ele sair o quadril, com quanto vai sobrar espaço aqui desse lado? E é esse passo que eu vou usar. Então, eu vou para lá como se fosse montado. Eu vou dar o passo, olha o passo esquerdo como se fosse montado. Na hora que sair o quadril, na hora que eu vou cruzar o meu joelho. Porque ele me deu espaço para cruzar o joelho. Eu já estou fazendo aqui. Cabeça do lado que eu estou passando. Eu controlo o braço debaixo do cara cheiro. E agora, o que eu estou vendo? Se o meu quadril está lá em cima, eu venho abaixando o meu quadril até quando ele chegar no chão. Fechando ele lá atrás. E agora, eu venho rodando o meu pé até o que eu vou começar a sair. Se vocês quiserem, sem levantar a cabeça. A cabeça abaixa. Eu coloco até uma quiquezinha na frente de cima aqui. Para tirar. E aí, eu venho abaixo enquanto eu vou montar o cara cheiro. E ganho os pontos a passar de guarda. Certo? Mas o mais importante é que vocês entenderem esse lance do quadril. Eu vou para montar. Quem está embaixo agora também vai reagir. O cara cheiro vai sair o quadril do lado. Só que quando ele se aproxima, eu saio quadril do lado de lá. Olha o espaço que ele deixa para cruzar o joelho. Entenderam o que eu quero dizer? Entenderam a diferença? Quando eu vou para montar e quando eu puse o joelho. Não é necessariamente quando eu quero. Eu vou vir e me entrega para cruzar o joelho. Certo? Então, mais uma vez. Chega mais para cá. Então, olha. Abraçar a cabeça do cara cheiro. Faz como conseguir. Com. Controle a meia. Dois. Meu antebraço. Eu vou usar. Porque se eu uso a mão. As vezes o cara cheiro controla o meu punho lá com a mão de trás. Passa o meu punho lá com a mão de trás. Passa o meu punho lá com a água. A outra mão de trás. Aí, olha. Mais rápido. Ele controla aqui. A outra esquerda. Não estou falando? A outra esquerda. A outra esquerda. Então, eu uso o antebraço para não ter esse problema. Não é muito escondido aqui. Aí, eu vou montar. O cara cheiro vai sair ao quadril. Opa. Os joelhos. Cabeça. Eu estou passando por quê? Se eu tentar cruzar daqui, me acorde. Olha. O meu braço está para lá. Minha cabeça vai lá. A baixinha para lá que está passando. Controle o braço de baixo e pressão. Eu venho. Cruzando o joelho lá para baixo. Agora. Eu vou controlar o seguinte o canal. Abraço e cabeça. A gente para aqui. Ok? Ah. Quando você está passando ali. Quando você troca a cabeça de lado. A única coisa que impede aí. Nas suas costas. É essa braço. É isso. Exato. Entendeu? Para trazer esse clima. Entendeu mesmo? Aqui, olha. Entendeu mesmo, irmão? Olha. Eu estou aqui, né? Se eu tirar o meu joelho. E ele sai o quadril. E eu negligenciar esse clima do alborejo. Ele vai para trás costas. Entendeu? Quer ver? Por isso que essa esgrima. Seja montando. Seja cruzando o joelho. Ela é muito importante. Sempre que eu estou esgrimada. Eu também. E eu pintava baixo. É tão claro. O cara tinha que buscar no esgrima. Por isso que o primeiro passo é tirar o joelho. O segundo passo é ganhar esgrima. Não importa se eu vou cruzar. Se eu vou montar. Se eu vou fazer o diabo a quatro. Eu preciso ter esgrima em quatro outras situações. Certo? Foi claro o mesmo conceito. O pessoal me fala. Se eu não entender nada. Eu falo de outro jeito. Tranquilo? Tranquilo também? Um, dois. Vai lá. Tchau.